Os amigos que acessam o canal, aqui é o Adivão da Olhadência Informativa, que é bem interessante. Cartões, milhas e viagens de Gabriel Dias fez a matéria e aquela competição pelos clientes de alta renda. A XP vai lançar um cartão de crédito com salas VIP inlimitada. Provavelmente será um cartão de metal também. O XP vai lançar o seu cartão de crédito para o público de altíssima renda, que é para concorrer lá com o BTG Pactual. A XP Investimento está se reinventando desde o lançamento do Visa Infinity. O cartão passou por diversas mudanças nos últimos anos, mas nunca conquistou o público de alta renda pelos benefícios limitados. Isso vai mudar com o lançamento do XP Privilege Visa Infinity. Agora lançou um nomezinho, né? O novo cartão de crédito vai oferecer salas VIP inlimitadas no Visa, a Report Company, 3 pontos por dólar gasto em compras nacionais, 4 pontos por dólar gasto em compras internacionais, esplêndido, 5% altíssimo. O cartão terá anuidade ao contrário do XP Visa Infinity e o XP Visa Infinity, categoria One, que não cobra anuidade. Acho justo, mas quero ver o valor da anuidade e a política de isenção. Os clientes do XP serão divididos em três categorias, digital, exclusivo e premium. Eu falo há anos que a XP deveria nivelar os clientes com base nos investimentos. Finalmente me ouviram. Ainda teremos no mercado pelo menos 15 cartões melhores do que o XP Privilege Visa Infinity, mas é um avanço. Vamos ter saído, gente. Vem mais um cartão de metal, né? O cartão da XP para competir com o Ultra Blue da BTG actual. Eu creio que também a Rico vai fazer a mesma coisa com o cartão dela também. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, esses são os links que eu deixo no canal. Executar sua compra para ser feliz, Moderninha de Mate 2. Com câmera na frente, câmera atrás, flashlights, estimou para assinar um Android 4G. Essa máquina está 12 de 20... Quem trouxe a matéria foi Gabriel Dias, tá? Essa máquina está 12 de 24,90. Aproveita um bom momento para você comprar sua máquina. Aproveita os descontos. Ela está 12 de 23,90. O link dela está no Moderninha Pro. E deixe o link do MercadoPago.Smart. Com câmera na frente, câmera atrás, flashlights, estimou para assinar um Android 4G. Está 12 de 24,90. Obrigado a todo mundo que segue. Obrigado a todo mundo que se inscreve. Vamos em frente. Coisas vão acontecendo. Veja as comemáticas para os documentos. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Faça seus comentários. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto